Lua em céu de apartamento Nem repara o firmamento E o vento esquece às vezes de soprar Noite alta em lua fria A cidade acalmaria Os mais nances venenos dos mortais Lua rosa em céu de estânio Pesadelo quase sonho E é tão estranho meu coração Limpado como um mototáxi Na contramão Lula inteira, sol metade Ficção meio verdade Que os gajos do arvoredo Faz dançar Luz, fumaça, parcimento Liga e entorta pensamento E o vento espalha todos os sinais Vida cara, lua de graça Maldições, sobras da praça Luz que traçam triste madrigal Bizarro como a construção Jambalero fatal Uh! Um, de lágrin Um, de lágrin Um, de lágrin Há! Tchau, tchau.